Música Não aguento mais, eu não aguento mais. O judiciário precisa de uma reforma. Todo mundo fala em reforma política, em reforma tributária, tivemos a reforma trabalhista, agora a reforma previdenciária. Mas acorda, acorda. Não precisa ser operador do direito, precisa ser advogado, precisa ser promotor, não precisa não. Precisa ser brasileiro, enxergar. Nós precisamos de uma reforma no judiciário. O judiciário precisa de uma reforma. Nós precisamos, sim, de boas leis, não falo uma lei não, boas leis, para que ocorra uma reforma no judiciário. Nós precisamos de mais funcionários, ou seja, mais servidores. Nós precisamos de mais operadores do direito, juízes, desembargadores, ministros. Nós precisamos também de um melhor treinamento, de uma maior fiscalização. Nós temos vários juízes que amam, é juiz por amor. Mas muitos juízes não têm esse amor. Têm o quê? Interesse financeiro. E aí sabe o que acontece? Aí não sai o julgamento nunca. Existe o Código de Processo Civil, jogado no lixo. O Código de Processo Penal, jogado no lixo. Faz o que quer. Não pode ser assim. Nós precisamos de uma reforma no judiciário. Tendo essa reforma no judiciário, os processos, sim, vão ser mais célebres. O brasileiro, o cidadão brasileiro, vai ficar mais contente, mais satisfeito. Menos homicídios, em virtude de litígios, que você sabe que ocorre. É muito fácil alguém que não se entende, hoje em dia, puxar uma arma e dar um tiro na cara do outro. Então, o processo é a solução de conflito. Nós precisamos que o judiciário funcione melhor. O judiciário é uma ferramenta para solucionar brigas, litígios. Ele precisa funcionar bem para gerar paz, pacificação social. E com isso, nós resolvemos mais um problema de muitos no Brasil. Aqui tem vários outros. Educação, zero. Saúde, péssima. Segurança pública nem se fala. Mas o judiciário acorda. Também é um problema no Brasil. Nós precisamos de uma reforma nesse judiciário. Então, aqui não estou aqui para criticar servidor, juiz, nada disso. Tenho muitos amigos servidores e juízes. Mas estamos aqui, sim, para cobrar uma reforma no judiciário. E você que faz parte do judiciário, seja juiz, servidor, você sabe o que estou falando. Você está lá no judiciário e muitas vezes você não tem material para trabalhar. Você não tem segurança para trabalhar. Então, é uma realidade. E outra situação importante. Se o judiciário estiver redondo, nós sabemos que aquele mal profissional, seja o servidor, seja o juiz, ele pede para sair. Tropa de elite, né? Pede para sair. Porque o sujeito que é corrupto, o sujeito que é desonesto e preguiçoso, ele não consegue ficar prestando serviço, não consegue trabalhar no local que funciona. Ele cai fora. Ele não aguenta a pressão. Nós precisamos dessa reforma no judiciário. Eu peço sua sugestão aqui nos comentários para que possamos juntos criar projetos de lei para que possamos melhorar o judiciário, tá bom? Eu espero você até a próxima aula, o próximo programa, o que você quiser. Abraço. Abraço.